Relaxa! No Saldão Americanas você acha! Impedível! Pringles por apenas R$ 7,99! Só R$ 7,99! Salgadinhos Piraquê, só R$ 2,99! Muito barato! Bebida Láctea Nestlé por apenas R$ 2,99! Calcinha para o Ano Novo a partir de R$ 9,99! Compre tudo nas nossas lojas pelo app Americanas! Baixe o app e aproveite o frete grátis nas compras com entrega em até 3 horas! A Americanas, tudo a toda hora, em qualquer lugar! A Americanas, tudo a toda hora!